para a nossa vida hoje. Basta o seu tempo com liberdade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem puder ler comigo. Maravilha de Deus! Os Evangelhos de Sinod, que é um quarto, um novo, Evangelho de João. Amém! Evangelho de São João. Para a sua boa missionária, uma das maiores missionárias da Bíblia. Glória! João, capítulo 4. Aleluia! Maravilha de Deus! João, capítulo 4, versículo 28. Aleluia! Glória a Deus! Amém! João, capítulo 4, versículo 28. E o capítulo 4, versículo 28. E o capítulo 29. E o capítulo 30. Três versículos. Amém! Todos achados? Glória! Diz assim. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade. E disse àqueles homens. Vinde e vende um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Cobertura não é isso, Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória! Amém? Amém! Amém! Posso orar? Ótimo! Fique a vontade, Deus te ouçar. Senhor nosso Deus. Posse paz celestial. Jesus é cristão diante da Tua presença. Da Tua presença. Não há coisa que tem que falar. Não há coisa que faz ainda, Senhor. Não há coisa que tivesse. A Tua palavra que é inerrante. Agora nunca tem fim. Ela permanece em minha terra, Senhor. nos fala nos corações a partir de agora usando como vaga de bala entra aqui Senhor fala onde meu vale agora para transmitir que já disseram uma palavra para os corações para o Senhor porque eu lembro para esse que eu vim a tua voz para comigo agora nós adoramos e agradecemos em nome de Jesus Amém Glória a Deus pode sentar os irmãos Santo Deus Aleluia desde já agradecer o presbítero José Carlos que me convidou mais uma vez que é a segunda vez que eu tenho ministrado a palavra aqui hoje é a segunda vez e também pelo pastor Antônio que muito amo de coração Amém que tem me acolhido né com esse amor esse amor é podemos dizer assim, esse amor filantrópico é um amor é um amor que a Bíblia fala como já foi citado aqui no seu amigo amor ele não falha é Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 e 4 que o amor não falhará meu Deus a Bíblia profecia para você ter uma ideia como o amor é acima de tudo a Bíblia profecia serão aniquiladas havendo ciência cessará tudo isso é através do amor como já foi dito aqui sobre esta campanha uma campanha maravilhosa que é a quarta campanha e nós estamos aqui colaborando com não só com os irmãos mas com todos com toda a obra de Deus é verdade e o assunto de hoje é um assunto de extrema importância para nós é um assunto irmão que chama a atenção eu quero parabenizar os nossos as pessoas que estão aqui hoje não sei se é a primeira vez pessoas não crentes também não crentes já estou apresentando e a todos vocês aí eu quero dizer para vocês que esse assunto de hoje ele é muito bom é um assunto que fala Deus fala através da sua palavra e aqui se trata de uma mulher samaritana que mulher é essa? a Bíblia não relata ao pastor Antônio o nome dessa mulher você pode ver que o nome para Deus não é importante é meu nome José de Prado para Deus não é tanta coisa porque agora pode ter um nome diferente é verdade o nosso nome ele vai ser trocado esse nome aqui é o nome para o nosso nascimento mas a oportunidade seria para ele ficar conhecido com o nome com o nome uma pessoa tem que ter o nome agora lá no céu é um nome diferente amém por isso que eu louvo a Deus por esse texto sagrado porque a mulher não aparece no nome dela nem tampouco a genealogia o que é genealogia? é sede até passado é que não fala da origem dela da família dela mas a filha diz que ela é natural de Samaria 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 irmão para quem não sabe era o que é